E na hora que cheguei, já me manda-me cantar Oh, eu, ai, já me manda-me cantar Sobre a hora de servir, não me posso demorar Oh, eu, ai, não me posso demorar Baila-lhe que sou eu, não tenho nada que saber Oh, eu, ai, não tenho nada que saber Andai com o pilar, o chão a bater Oh, eu, ai, o chão a bater Oh, eu, ai, não me posso demorar Oh, eu, ai, o chão a bater Oh, eu, ai, o chão a bater Oh, eu, ai, não me posso demorar Que me deixou Oh, eu, ai, eu, ai, não me posso demorar Baila-lhe que sou eu, não tenho nada que saber Oh, eu, ai, não tenho nada que saber Andai com o pilar, o chão a bater Oh, eu, ai, o chão a bater Oh, eu, ai, o chão a bater Oh, eu, ai, o chão a bater Não tem nada que saber É um beco-me do lado O que não chama de ter 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 Vamos continuar a dançar com a música Música